Agora vai, hein? Pode ir. Olá, gente! Muito bom estar aqui de volta com vocês. E eu já vou respondendo algumas perguntas. É o seguinte. Qual iluminação que você prefere? Olha, eu prefiro a luz natural. A que eu sempre uso mais no canal é a luz natural. A luz de dia, de diante de uma janela. Eu acho que é a luz perfeita. Mas se tiver que iluminar à noite ou nos dias nublado, eu vou preferir a Tiny Ball. Porque é uma iluminação mais difusa e mais natural. E lembrando uma coisa. Que isso vai de cada youtuber. Isso é um estilo. Eu prefiro a iluminação que é natural. Que tem essa sombra que vocês estão vendo aqui. Um pouquinho e tudo. Não é aquela luz chapada, né? Não é aquela luz chapada. Que a iluminação vem aqui e vem atrás e vem em todos os lugares. Isso é preferência. Bom, mas a história desse canal é o seguinte. A gente começou gravando com celular. Mas editando já no Premiere. Isso. A gente sempre usou uma Canon M3, que é a minha câmera. E a câmera da Silva, que é uma Sony. É uma filmadora. E? E o microfone rode. A gente sustenta uma filmagem com uma câmera. Isso. E a outra, ela vai fazendo takes que vão depois... Complementando a imagem. E eu ficava do lado dele, grudadinha lá, vendo ele só editando. E eu só olhando, só olhando. Porque, gente, a melhor forma de aprender é a gente ver. Eu vi ele fazendo e eu comecei e tal. Mas aí, aconteceu que um dia, eu fui e fiz um corte na edição que ele estava fazendo. Gente, eu não sabia que eu não deveria ter feito isso. Mas eu fiz. E aí, ele falou assim, poxa, você já está editando. Aí, eu falei, ah, beleza. Tipo assim, os próximos, daqui uns 20 vídeos, eu vou começar a editar. Gente, nunca mais ele me pegou em um vídeo meu. Aí, o vídeo tem cinco perguntas, mas lá no canal tem três somente. O resto, eu comi, engoli, não sei o que eu fiz. Sumiu e desapareceu. Mas, gente, é desse aperto, entendeu? Que nasceu o meu esforço de buscar em tutoriais do YouTube, como editar e fazer mesmo. Então, a gente observou, né, aí eu deixei ela fazer. Entendeu? Porque além de observar, a gente tem que praticar. Anda de costas, anda de costas. Anda de costas, anda de costas. Pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá, porque senão nós vamos ficar longe da nossa... Já ficou curado, você treina a direção segurado. Aí, vai, pode ir, pode ir. Vai, vai. Mas eu saí do, eu saí total, eu saí do vídeo lá. Não, não, só pra treinar, só pra você treinar. Não, as duas mãos. Isso aí, essa mão que vai direcionar aqui a câmera. E essa aqui firma. Isso aí, Silvio, isso. Isso aí, pode ir, pode ir, pode ir. Galera, estou ensinando a Sil usar o steadcam. A Sil está com a mãe de usar o steadcam. Se inscreva no canal da Sil, porque é top. Se eu tenho vergonha de gravar na rua e se eu tenho preferência por gravar em casa ou dentro de algum ambiente. Resposta 100% vai ser gravar na rua. Gente, no meu vídeo do canal, está escrito Street View. Então, assim, eu tenho muita vontade de mostrar pra vocês o que eu vejo na rua, principalmente de cultura urbana aqui em BH ou em qualquer lugar que eu tiver, através dos meus olhos. Então, eu não tenho vergonha nenhuma. Isso, pra mim, é muito mais do que uma preferência. É um prazer gravar na rua. Você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Ok. Quanto tempo você demora se preparando pra fazer um vídeo? Então, dependendo do vídeo, por exemplo, se for um vídeo de entrevista, se for um vídeo com uma pessoa que não sou eu, aí vai depender da agenda dessa pessoa. Isso pode durar duas semanas, uma semana, quatro dias, às vezes só em gravações. Por exemplo, o vídeo do Festival Cura, aqui em BH, eu gravei durante uma semana. Tem uma imagem de 30 segundos que eu gravei quatro horas. Então, assim, eu gosto de fazer isso, independente do que sai. Às vezes o resultado não sai tão surpreendente assim como vocês estão vendo. Mas eu curto demais ficar na rua. Às vezes eu ia duas, três, quatro vezes pra filmar as empenas dos prédios. Dos entrevistados do canal, existe sim uma dificuldade muito grande pra fazer mais vídeos com eles por conta da agenda deles. Não é tão fácil, né, Rafa? Deslocar com equipamento, sair com equipamento pra estar lá, pra estar fazendo essas entrevistas. E às vezes nem sempre coincide com as datas. E é por isso que a gente não tem o segundo vídeo de dança ainda. Calma, que eu sei que é o mais pedido que tem. A gente vai ter, vai gravar mais street dance, porque os bailarinos estão aí. Mas é só as agendas que não estão coincidindo. Ele também tem um canal no YouTube. Mas a profissão do Rafa é fotografar você, é fazer um vídeo pra você. Manja tudo, gente, de edição. Gente de vídeo, é. Entendeu? As coisas novas que saem, uns packs novos que soltam lá. E ele vai e me dá... Anissa, eu esqueci de trazer os packs pra Silvia. Não acredito que ele esqueceu de trazer os packs pra mim. Enfim, gente, isso é uma coisa grave que precisa ficar aqui registrada. Eu ainda não me lembrou, tá? E eu quero fazer esse vídeo hoje aqui em comemoração aos mais de 2K de views, 2 mil visualizações no meu vídeo do trailer do canal. E agradeço a todas as visualizações que foram dadas nesse canal. Bye, beijo! Acho que vai ficar bom. Prazer, tá aqui no canal da Silvia. Pode colocar isso no final em preto e branco. E aí, tchau.